Você é músico, quer ter uma carreira musical, mas está em dúvida quanto a trabalhar fora do Eixo Rio-São Paulo? Olha o que o radialista Magno Costa, que trabalha no Nordeste do país, contou pra gente lá na Music Cave. Olha, hoje em dia tem a facilidade das bandas, os artistas solo se comunicarem mais, né? Às vezes uma banda pode morar em Salvador, mas está no circuito do Eixo Rio-São Paulo. Tem exemplo, né? O Vivendo do Ócio. Eles moravam em São Paulo até outro dia, aí voltaram pra Salvador e continuam na ativa, né? Isso hoje em dia pra uma banda que já está estabilizada não é uma dificuldade. Mas aqui na Bahia não tem muito mercado pra certos tipos de música. Por exemplo, Rock & Go, apesar daqui ter uma cena de rock muito pujante, principalmente em Salvador, muitas bandas relevantes, né? Cascadura, Dead Beers, alguns que revelaram artistas com pitch, né? Tinha um em coma. O Camisa de Vênus, dos anos 80 e tal. Apesar daqui ter uma tradição de rock, o que é vigente aqui na grande mídia, né? E tem todo um investimento, tanto público quanto privado, é aquela coisa da música do carnaval, né? Do pagode, achei essas coisas. E, tipo, se o artista acreditar no que ele faz e tiver a possibilidade, ainda vale a pena ir pra um lugar mais centralizado. Tipo, tentar a vida no Rio de Janeiro, tentar a vida em São Paulo, porque lá onde acontecem mais shows, tem lugares pra tocar que são especializados naquilo que eles fazem. Eu acho que ainda vale a pena pra quem tá começando agora. Mas quem já tá estabilizado, eu acho que não tem problema. vir morar na Bahia e continuar fazendo. E continuar fazendo a sua música local. No mundo todo, né? Sim. Sim. E com a internet ainda. E também com a pandemia, né? A gente não pode mais fazer casas de show e tudo mais. Então, tem as lives, tudo. Eu acho que não importa tanto onde você tá, se você tá estabilizado. Até numa conversa antes da entrevista, você falou uma coisa que eu, como atriz, também entendo. A profissão do artista, às vezes, é vista como... Não como algo necessário, mas como um acessório. E, às vezes, a gente tem dificuldade, né? De achar editais. A iniciativa privada de dar o espaço. A gente tá vendo a classe artística sofrendo pra caramba, agora que a gente não pode se apresentar. Tem gente que tem a condição de fazer shows em casa, fazer grandes lives, mas tem artistas, por exemplo, e os técnicos também, que ficaram meio desamparados. O que você dá de dica pra esse pessoal que tá em casa, quer produzir, não sabe o que fazer? Que dica que você dá pra esse pessoal que quer... Que quer sair colocando a música pelas plataformas de streaming, tentar usar rádios online, tentar se divulgar? Eu daria aquela máxima do punk rock, né? Do it yourself. Faça você mesmo, use os recursos que tem disponíveis e coloque nisso a sua criatividade, sabe? Basta a pessoa entrar em contato com o Music Cave, com o Rock Freestyle ou outros programas, né? Que eu poderia citar. Tem o Paper Rock, que é o programa do meu amigo Murilo Germano, também que tem na web, que também dá espaço a artistas independentes. Tem o Prestigir, as bandas de sua região. Tá minha amiga Nadir Silva, lá de Joinville. Mas, assim, hoje em dia você pode baixar um programa editor, gravar sua música, expor na rede social, tentar pra ver o que acontece, né? Não é garantia de sucesso, mas é o que tem pra fazer. Sim. A gente não sabe quem tá vendo a gente, né? Essa é a realidade. Às vezes, alguma pessoa grande vê a sua música e gosta, e aí é o seu momento. Então não deixa a oportunidade passar. Legal, né? A entrevista completa já tá no canal. E aproveita pra clicar aqui no inscrever-se, ativa o sininho, e vem pra nossa caverna. Tem entrevista nova todas as quartas-feiras, às 20 horas, e a gente espera você. Tchau, 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 tchau Obrigado.